Primeira ordem, a nossa equação característica de primeira ordem será tal dqO sobre dt mais qO igual a kQI. Passando para Laplace, temos que qO de S igual a vezes tal S mais 1 igual a kQI de S. Isolando a nossa saída sobre a entrada, temos a função de transferência, que é kQI tal S mais 1. Colocando a entrada como step, temos que Laplace de step é B sobre S. Então, temos a equação número 4, que é igual a kB sobre tal S mais 1 vezes S. Utilizando a equação 13 da tabela fornecida pelo nosso professor, temos que a inversidade de Laplace da nossa saída vai ser kB vezes 1 menos exponencial de menos t sobre tal, que vai ser igual a 17,29. Ou seja, a nossa saída no tempo é igual a 17,29 para a entrada para valores de k é igual a 2, b é igual a 10, tal é igual a 3 e t é igual a 6. Voltando o diagrama de Vox na XCOS, temos que nosso step é igual, com o tempo de passo 0, valor inicial 0 e valor final 10. Nossa função de transferência e, plotando o gráfico, temos que, temos esse gráfico. E aqui podemos observar que, no tempo 5,96, a nossa saída no tempo foi de 17,26, que foi muito próximo do que encontramos analiticamente. Para a entrada em rampa, temos que Laplace é igual a b sobre a S². Então, a nossa saída em Laplace vai ser kB sobre tal S mais 1 sobre S². Não temos nenhuma equação na nossa tabela que nos forneça a inversa dessa equação. Portanto, vamos resolver por friações parciais. Montando o sistema de kB sobre S² vezes tal S mais 1, igual a a sobre tal S mais 1, mais b sobre S, mais c sobre S². E resolvendo esse sistema, temos que a nossa saída em Laplace é igual a kB tal S² sobre tal S mais 1, menos kB sobre kB vezes tal S, mais kB sobre S². Utilizando as equações 6, 2 e 3 da nossa tabela, temos que a nossa resposta no tempo vai ser igual a kB tal ao quadrado vezes 1 sobre tal, vezes exponencial de menos t sobre tal, menos kB tal, mais kB t. Substituindo k igual a 2, b igual a 5, tal igual a 3 e t igual a 5, temos que a nossa resposta no tempo obtida analiticamente é igual a 25,67. Utilizando o xCos, montando nosso diagrama de blocos com a função de transferência entrada em rampa. Com a inclinação igual a 5, o tempo de início igual a 0 e o valor inicial igual a 0, montamos nosso gráfico. Podemos observar que, no nosso gráfico, quando o tempo é igual a 5, a nossa saída é igual a 25,67, que é muito próximo do que obtivemos analiticamente. Com a nossa entrada em seno, temos que a lapasta de seno é igual a W sobre W² mais S². Ou seja, a nossa saída em lapasta vai ser A vezes ωK sobre S² mais ω² tal, S mais 1. Resolvendo por friações parciais, temos que a ωK sobre S² mais ω² vezes tal, S mais 1, é igual a A sobre tal, S mais 1, mais Bs sobre S² mais ω², mais C sobre S² mais ω². Resolvendo o nosso sistema, temos que a nossa saída... A nossa saída no tempo vai ser igual a KA sobre 1 mais τ² mais ω² vezes ω tal, exponencial de menos t sobre τ, menos τ, ômega, cosseno de ômega t, mais seno de ômega t. Substitivizou-lhe de A igual a 5, τ igual a 10, K igual a 5, ω igual a 0,65. No tempo 10, temos que a nossa saída no tempo é igual a menos 2,28. No Xcos, montamos o nosso diagrama de blocos na nossa função de transferência com a entrada em cena. Podemos observar que a magnitude foi igual a 5, fica com a incêndio de 0,65 e a fase igual a 0. Montando o gráfico, obtivemos que no tempo 9,99, nossa resposta no tempo é igual a menos 2,16. Também foi muito próximo do que calculamos analiticamente.